Olá, eu sou Miguel Andrade, seja bem-vindo a mais um Dolce Vídeo. Almodovar se remete a tantos outros cineastas, a tantos outros criadores, mas ele também se auto-referencia de uma forma constante, não apenas satirizando coisas que ele já fez, como nós vimos no Chicas e Maletas, que é o filme dentro do filme de Os Abraços Partidos, de 2009. Chicas e Maletas faz uma espécie de sátira de Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, de 1988, de quase 20 anos antes. Lembrando que Mulheres à Beira de Ataque de Nervos lhe rendeu a primeira indicação ao Oscar de filme estrangeiro e lhe fez famoso no mundo inteiro. Bom, mas eu não quero falar sobre referências ao que ele fez. Uma das coisas incríveis da filmografia dele é que ele costuma citar ideias inteiras de projetos no passado. Muito louco isso. Em alguns filmes pode ser apenas uma ideia de leve e ele acaba desenvolvendo essa ideia de leve às vezes décadas após ele ter apresentado isso em um filme. Meio confuso. Então vamos ver alguns exemplos. Existe um momento muito engraçado em A Lei do Desejo, que é um filme de 1987, quando a transexual Tina está passeando pela rua de noite com o irmão e a sobrinha, e tem um funcionário da prefeitura com uma mangueira e ela chega para ele e grita rega-me. Vamos! Riega-me! Não se corte! Riega-me! E ele acaba molhando ela. Essa ideia o Almodovar ele incluiu originalmente no livro Fogo nas Entranhas, foi a sua estreia na literatura. Só que no livro acaba rolando uma relação sexual entre o cara com a mangueira e a mulher que anda no meio da noite com fogo nas entranhas. Mas, inclusive, a expressão rega-me está incluída no texto. Continuando em A Lei do Desejo, lançado algumas vezes em DVD no Brasil em várias edições, eu tenho a sorte de ter essa, que essa capa linda foi distribuída por uma empresa de Servan Blad, que distribuía filme de sexo explícito na banca. Pois é, e eles lançaram A Lei do Desejo há muito tempo atrás com essa capinha. Bom, existe outro momento marcante envolvendo a Tina, interpretada pela Carmen Moura, em que ela está no palco e ela interpreta a voz humana de Jacuto. Inclusive, é um pôster que dá para ver perfeitamente na entrada do teatro, com o nome do autor e qual peça ela está fazendo. A voz humana de Jacuto. A voz humana é o mesmo texto que serviu de base para Mulheres à beira de um ataque de nervos, que também é interpretada pela Carmen Moura. Ou seja, aquela sequência dela quebrando tudo no teatro, esperando o homem ligar, ele desenvolveria melhor em Mulheres à beira de um ataque de nervos, alguns anos depois. Bom, dando sequência, um outro fato que eu acho uma das coisas mais gritantes em A Flor do Meu Segredo, Amanda Gris, a autora, interpretada pela Marisa Paredes, tem um texto rejeitado pela editora, que acha um escândalo, onde já se viu uma mãe matar o marido ao descobrir que a filha foi violentada, e depois esconder o corpo do homem no freezer do restaurante do vizinho. Bom, esse é exatamente o mesmo argumento de Volver, a mesma história. Só que Volver é de 2006. A ideia, originalmente, surgiu em um filme de 1997. Ele guardou esse argumento por cerca de dez anos, por quase dez anos. O que vai passar? É esse texto, se eu não estou enganado, que a Léo, Amanda Gris, que na verdade se chama Léo, ela joga no lixo e o filho do empregado, o Joaquim Cortes, acaba roubando o texto. Outra coisa que envolve Volver, que eu acho fantástico, porque é apenas um detalhe, e ele soube desenvolver numa ideia fresca, é a má educação. A gente vê na parede, rapidamente, mas rápido, não tão rápido, porque eu lembro que eu assisti no cinema e aquilo me chamou atenção, e depois eu vi mais pessoas comentando que que coisa engraçada, eu queria assistir esse filme, que é o pôster do La Abuela Fantasma. A Avó Fantasma é muito o que a Carmen Maura faz em Volver, a avó que ressurge dos mortos. Outra coisa, aliás, em comum entre Volver e A Flor do Meu Segredo, além das protagonistas procurarem quando a vida rui, irem até as suas origens, as cidadezinhas que cresceram, nas duas histórias é a mesma coisa, a Amanda Gris, e eles acabam comentando que o vento acaba enlouquecendo, acaba deixando as pessoas loucas. Bem, é óbvio que vão existir muitas outras referências e auto-citações e futuras referências em toda a filmografia dele, por enquanto nós ficamos apenas com esta, ok? Espero que você tenha gostado, não deixe de deixar o seu like ali embaixo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima semana. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti